E meu parceiro Rafa, baile do Elipa, separa os drinks que eu tô chegando meu parceiro, fui! MCPQB, partiu! Baile do Elipa! Chegou fim de semana e ela quer sair com as amigas, mas tá me brecando pra mim não partir pro Elipa! Sou moleque zica, ajo no sigilo, teres ela a mosca que eu vou dar logo, um perdido, a vida é pros parceiros que hoje a noite promete, pra ficar sussumar e ruando e tenho red, lá no meio do fluxo eu já tava embrasando, quando olhei pro bolso vi meu celular tocando. Uma mulher, duas mulheres, três é gachurrada, pega e não se apega, são roxipos canais. Alô! MCPQB, você tá onde, seu canalha? Amor, tô no Elipa! No Elipa? Vim para que sabe porquê! No Elipa tem loira, no Elipa tem morena, pode vir meninas que eu tô conto pro esquema, no Elipa tem mulata, ruivinha até japonesa. No Elipa tem loira, no Elipa tem loira, no Elipa tem morena, pode vir meninas que eu tô conto pro esquema, no Elipa tem mulata, ruivinha até japonesa. Atraquei, foi pra quebrada Foi depois, 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 depois Pós-Panamira Fulha é brava, mano, pode nem sair mais Pós-Panamira